A Alemanha está em dificuldades para fazer face à pandemia de Covid-19 e só este sábado registaram-se mais de 28 mil novas infecções e perto de 500 mortes associadas à doença. Vários estados federais reforçaram já as medidas de restrição e este domingo o governo de Angela Merkel reúne-se com os líderes estaduais para discutirem a imposição de novas medidas a nível nacional, ainda antes do período natalício. Medidas que não agradam a todos. Estava prevista para este sábado em Dresden uma manifestação contra as restrições em vigor, mas a justiça alemã proibiu o ajuntamento citando o interesse de saúde pública. A polícia teve ainda 26 manifestantes que se preparavam para protestar mesmo assim. Em Londres, no entanto, houve mesmo protestos com algumas dezenas de pessoas a manifestarem-se contra as vacinas. O Reino Unido tornou-se esta semana no primeiro país a aprovar e administrar vacinas contra a Covid-19. Na Rússia, o surto está pior que nunca e na sexta-feira foi estabelecido um novo recorde, com 613 mortes no espaço de 24 horas. Ainda assim, as autoridades recusam adotar medidas drásticas e, por enquanto, limitaram-se a fechar bares e restaurantes às 23 horas e proibir as grandes concentrações de pessoas.